Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você precisa criar uma apresentação. Apresentação de uma proposta de trabalho. E essa proposta de trabalho pode ser para um cliente seu, de um serviço que você oferece. Pode ser uma proposta de trabalho para o teu chefe, para a tua chefe dentro da sua empresa. Uma apresentação em que, no final, o seu objetivo é conseguir fechar um contrato. É conseguir fazer com que sua ideia seja aprovada e colocada em prática. Pois na nossa aula de hoje, eu vou te mostrar qual é o roteiro, passo a passo, que você deve seguir na hora de criar uma apresentação como essa. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E esse roteiro aqui que eu vou te apresentar é o mesmo que eu utilizo toda vez que eu tenho que enviar ou apresentar uma proposta para um cliente meu. Seja para um treinamento em company, seja para uma proposta de serviço de consultoria que a gente também oferece no mercado. E esse roteiro aqui que eu vou te apresentar faz com que a gente tenha uma taxa de aceitação dessas propostas de mais de 90%. Então, como a gente cria uma apresentação profissional de proposta de projeto ou de serviço? Pois o primeiro passo é você entender qual tipo de apresentação que você vai criar. Sim, porque existem dois tipos de apresentação que você pode criar nesses momentos. O primeiro é uma apresentação que tenha um apresentador. Esse aqui, por exemplo, é um modelo de apresentação que eu utilizo quando eu tenho que mostrar uma proposta para um cliente meu. Eu quero que você perceba que nesse tipo de apresentação com apresentador, eu não tenho uma quantidade muito grande de texto. E por que isso acontece? Porque com o apresentador, eu tenho uma pessoa explicando. E se a gente coloca uma quantidade muito grande de texto nesse momento, eu estou criando uma confusão na cabeça do meu cliente. Porque ou ele vai me escutar, ou ele vai ler as informações que estão ali na tela. Então, esse é um caso em que a gente vai marcar uma reunião presencial, uma reunião online, mas eu quero que o foco da pessoa esteja na minha fala. A apresentação vai servir como um guia. Ela não pode me atrapalhar nos momentos mais importantes. Porém, tem um outro tipo de apresentação que você pode criar, utilizando até mesmo as mesmas ferramentas tradicionais, como um PowerPoint, como um Canva, Google Slides, o que for. Mas essa apresentação tem um objetivo diferente. É uma apresentação que serve mais como um documento para ser lido sem um apresentador. Esse aqui é um exemplo de documento que eu crio, utilizando a mesma ferramenta de apresentação que eu envio para os meus clientes. Mas eu quero que você perceba que a quantidade de texto que tem aqui é muito maior. E nesse momento, eu coloco o maior número de informações possíveis. Por quê? Porque eu não tenho alguém ali para explicar nada. Eu quero que o meu cliente, que o meu chefe, minha chefe não tenha dúvida nenhuma. Ou seja, a gente acabou criando ali um documento, um relatório, algo até mesmo parecido com um e-book. O segundo ponto importante é você nunca criar um documento único para apresentar para a pessoa. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você vai ter dois momentos em uma proposta. O momento em que você apresenta ela, cara a cara, seja online ou presencial. E o momento depois que você envia o arquivo da proposta para o teu cliente, para o teu chefe, para a tua chefe poder analisar com calma. Isso quer dizer que em um momento você criou uma apresentação. E em um segundo momento você criou um documento para ser enviado. Se eu pego a apresentação que a gente usou na reunião e mando para o meu cliente, ele não tem informações suficientes para depois tomar uma decisão com mais calma. E ao mesmo tempo, se eu uso um documento com um monte de coisa escrita durante a minha apresentação, ele pode atrapalhar a atenção do meu cliente, do meu chefe, da minha chefe. E isso pode prejudicar o entendimento de todo projeto, de todo serviço e prejudicar também o aceite da proposta. O terceiro ponto é sim pensando no visual da sua proposta. Você precisa ter um visual profissional que representa a qualidade do seu trabalho. O visual é importante porque, de forma automática, ele já envia uma mensagem para a pessoa. É a mesma coisa que você chegar, por exemplo, numa loja para comprar uma roupa. Se a loja está toda bagunçada, se ela está com o chão sujo, eu posso ter o melhor produto possível. Você já vai ficar com o pé atrás. Portanto, a sua empresa pode chegar para um cliente seu, você pode chegar para o teu chefe, para a tua chefe, com uma ideia, com esse pacote, com esse visual, algo menos profissional, mais genérico. Ou você pode passar o seu profissionalismo desde o primeiro momento. Claro que um visual bonito não salva uma ideia ruim, mas ele pode ser um ótimo início no teu poder de convencimento e na tua capacidade de mostrar o quão profissional o teu trabalho é. Um quarto ponto importante é, no momento de apresentação de uma proposta, você não perder tempo com informações que são institucionais ou informações sobre o que é o projeto. Eu quero que você tenha em mente que, se você chegou num estágio de apresentar realmente uma proposta para a pessoa aceitar ou não, provavelmente você já falou sobre sua empresa, já falou sobre princípios, como ela funciona, de onde ela vem e provavelmente já falou do projeto ou do serviço que você quer oferecer. Entende que a apresentação que a gente conta sobre nossa empresa e fala sobre o projeto, sobre a ideia, sobre o serviço que você oferece, normalmente ocorre em outro momento. Se você adiciona de novo essas informações, você tem a chance muito grande de causar até mesmo uma leve irritação ali nesse teu cliente, na pessoa que está assistindo a apresentação. Porque ela vai pensar, não, mas essas informações eu já obtive, eu já tenho. Vamos direto ao ponto? Vamos ao que interessa? Em um mundo com pessoas com pouca paciência e pouco tempo disponível também, é muito importante focar naquilo que só vai gerar valor. E informações repetidas não vão gerar valor. Informações que as pessoas já têm conhecimento não agregam nada. Por isso, vai direto para a proposta. Só que claro que não é o caso de simplesmente jogar informações e apresentar a proposta de forma randômica. O que eu vou mostrar para você aqui é um roteiro para você seguir, para fazer com que a pessoa tome a decisão que você deseja. A decisão, claro, do aceite. E o primeiro passo desse roteiro aqui é você apresentar a avaliação da situação. O que você vai apresentar aqui é a sua avaliação da situação do seu cliente, o que ele vive hoje, o que ele precisa mudar. É uma análise bem rápida e sucinta, de no máximo ali dois parágrafos. Mas o meu maior objetivo com isso, logo no início dessa apresentação, é causar um sentimento de empatia com a tua audiência. De fazer, sabe, com que eles concordem com a cabeça e falar assim, nossa, é verdade, é isso mesmo que está acontecendo comigo. É o momento aqui de aumentar o nível de confiança e mostrar que você tem total capacidade de compreender quais são os problemas que essa pessoa enfrenta. E também aqui começa a mostrar que você tem capacidade de resolver esses problemas. Uma vez que você mostrou qual é o cenário atual, agora sim a gente vai para a segunda parte, que é mostrar quais são os objetivos que nós temos com o projeto. Esse é o momento em que você vai fazer uma correlação com essa análise atual de onde o seu cliente, de onde a empresa se encontra no momento e o que você quer atingir a partir desses problemas que a empresa enfrenta. Então, se você apresenta um cenário que hoje essa empresa tem muitas reclamações num site como o Reclame Aqui, um dos objetivos do projeto vai ser reduzir em até 50% o número de reclamações. O próximo ponto que você vai apresentar vai ser o valor que o teu serviço, que esse projeto vai gerar para essa pessoa. E o que seria o valor gerado? Uma coisa é a gente falar do objetivo. Por exemplo, redução de até 50% das reclamações. Mas essa redução de reclamação gera qual o benefício real para essa empresa? Uma redução no número de reclamações melhora a reputação da empresa. E uma melhor reputação pode aumentar o número de vendas. Pode fazer com que o cliente compre de novo. E um cliente que compra de volta está gerando maior lucro. Então, é muito importante que você entenda a diferença entre esses objetivos, que são coisas mais numéricas e mais práticas, e esse valor que você vai gerar. Porque, no fim do dia, é isso que o teu chefe, tua chefe, que o teu cliente deseja de verdade. No próximo ponto, você vai apresentar quais são as medidas, os indicadores que você vai utilizar como parâmetro para mostrar para o seu cliente, para o seu chefe, para o seu chefe, que o projeto está realmente funcionando. E esse momento é muito importante porque ele representa muito a seriedade e a forma analítica com que você conduz o seu trabalho. Se a gente está falando sobre reduzir o número de reclamações, quais são os seus dados que a gente vai analisar para provar que o nosso projeto está funcionando? Vão ser realmente o número de reclamações de forma efetiva? A gente vai ver também o número de devoluções de produto? Além do número de reclamação, a gente vai analisar quantas pessoas ficam satisfeitas uma vez que a gente lida com a reclamação, uma vez que a gente mostrou as métricas, os objetivos, o valor que você vai gerar, agora eu preciso mostrar quais são as opções para chegar nessa transformação. Porque você pode ter diferentes metodologias de trabalho. Alguns serviços, alguns projetos têm um caminho único. Ele vai durar seis meses e essa é a única forma de entrega. Mas em alguns outros casos, esse formato é um pouco diferente. Porque você pode, por exemplo, ter um formato em que você tem suporte para o seu cliente por e-mail. Em um formato um pouco mais caro, esse cliente tem contato diretamente com você. Em um terceiro formato, você vai uma vez por mês presencialmente até a empresa. Você pode chegar no mesmo lugar, mas com experiências diferentes, com formatos de trabalho distintos. E você, nesse momento, deixar muito claro que essas opções existem e o seu cliente, o seu chefe, o seu chefe, vai decidir qual é a melhor opção para ele. E agora, nesse momento da apresentação, você entra naquela parte que a gente chama do combinado não sai caro. Que é o momento de apresentar quais são as responsabilidades conjuntas. Suas responsabilidades, como alguém está tocando o projeto, e as responsabilidades também do cliente, da pessoa que vai receber esse serviço. Quais são as suas atribuições? Responder uma dúvida em até 24 horas? Fazer um relatório de como o projeto está progredindo uma vez por semana? Quais são as responsabilidades do cliente? Ele tem que disponibilizar alguém da equipe semanalmente? Esse cliente vai ter que fazer uma reunião junto com você? Ou seja, ele vai ter que estar disponível pelo menos uma vez por semana, por uma hora? Acredita em mim. Esse é um momento que muitas vezes as pessoas esquecem de adicionar na apresentação. Mas é um momento que depois te dá muita dor de cabeça no futuro. Você pode até às vezes colocar num contrato, por exemplo, de um serviço que você oferece, mas nem todo mundo lê o contrato direito. Por isso que eu prefiro deixar muito claro no momento da apresentação que você está conversando com a pessoa. Porque se ela não gostar de algo que você está colocando ali como uma responsabilidade, você pode já discutir e explicar no momento. O próximo momento vale para você que vai apresentar esse serviço para um cliente terceiro. Se você trabalha dentro de uma empresa e vai apresentar internamente, isso não vai fazer tanto sentido. Mas é o momento da gente apresentar as condições de pagamento, quais são os valores para cada um dos passos, para cada uma das metodologias que você apresentou. Aqui você vai falar dos valores de entrada, de possíveis descontos, em quanto tempo é feito faturamento, regras da sua empresa e assim por diante. E o último ponto é abordar como será feito o aceite da proposta. Você apresentou a proposta. Em até quanto tempo a pessoa tem que te responder? Esse aceite vai ser feito por e-mail? Você vai enviar um contrato virtual para a pessoa assinar? É simplesmente dar um ok por e-mail? Isso representa que você vai iniciar o seu trabalho? Você tem que deixar muito claro ali em que momento ou quanto tempo a pessoa tem para aceitar. E uma vez que ela aceita essa proposta, quais são os próximos passos? Se você não mostrar isso o quanto antes para o teu cliente, ele fala, daqui a duas semanas eu respondo, daqui a um mês eu respondo. E é bem capaz de que você fique ali com esse projeto travado. Claro que se às vezes a pessoa não tem a resposta no momento da apresentação, é importante que você já consiga pelo menos o que a gente chama de um progresso. O progresso é um segundo encontro ou o progresso é uma resposta até um dia específico. Digamos aí, em até 10 dias você vai me dar uma resposta. E se em até 10 dias a pessoa não te responder nada, você vai lá e consegue fazer um acompanhamento. Você consegue cobrar. Afinal, uma data já tinha sido pré-determinada. Mas esse aqui é o roteiro que você vai seguir para criar uma apresentação de proposta de trabalho. Seja uma proposta de trabalho para a sua empresa, feita internamente. Claro que aqui você vai adaptar algumas coisas, tirando ali, por exemplo, o valor do serviço, ou uma proposta para você. Você que é empresário, você que é um prestador de serviço. E o que eu te apresentei aqui não é nada mais do que um roteiro de narrativa. Um roteiro de persuasão. Um roteiro de você conseguir convencer alguém a aprovar um projeto. E é justamente isso que eu ensino para os meus alunos dentro dos nossos treinamentos aqui na FF Criativa. Se você quer trazer esses treinamentos para a sua empresa, para capacitar a sua equipe, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para que você possa me contar qual é a sua maior dificuldade, quais são os problemas que você enfrenta hoje e a gente conseguir trazer uma solução personalizada para você. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo aqui na FF Criativa. e como sempre, obrigado por assistir.